Paz, Senhor irmãos, a paz, seu ouvinte da Palavra de Deus, nessa manhã, amados, eu quero deixar para o nosso alimento espiritual, né, a Palavra de Deus que se encontra no Livro Sagrado da Bíblia, em São Mateus, capítulo 8, versículo 23, que diz assim, Jesus apazigou a tempestade, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo, e seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos, E ele disse, por que temeis homens de pouca fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança, e aqueles homens se maravilhavam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedece, amém, aleluia, louvado seja Deus Glória a Jesus, glória ao eterno, aleluia, irmãos, na Palavra de Deus diz que Jesus entrou no barco, e ele foi dormir, aleluia, e de repente, irmão, começou uma tempestade no mar, E as ondas ficaram muito altas, e começaram a balançar o barco, o barco começou a balançar, e ali os discípulos temeram, e foram até Jesus e falou, e Jesus falou pra eles, por que sois tímidos? Por que temeis homens de pouca fé? Aleluia! Irmãos, nessa palavra, quando o Senhor fala por que sois tímidos, o Senhor fala por que eles não repreenderam o mar, por que eles não confiaram, aleluia, por que eles não sabiam, irmão, o poder que Jesus já tinha lhe dado Irmãos, muitas das vezes, nós na nossa caminhada buscamos o Senhor, e o Senhor dá algo pra nós que nós não conhecemos Nós não tomamos posse, nós não praticamos É necessário, irmão, que a gente reconheça, que a gente conheça o que nós somos diante de Deus E aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e tem colocado nas nossas mãos Para que nós possamos exercer com confiança, com tranquilidade, aquilo que o Senhor nos determinou Aleluia! Orar pelos enfermos, expulsar os demônios, curar, fazer orações e intercessões Repreender o mar, repreender a chuva, repreender o vento Porque o Senhor falou, por que sois tímidos? Por que eles não sabiam aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos? Ele não tinha conhecimento Mas que nós possamos, irmãos, reconhecer aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos Que nós possamos levar a palavra de Deus com ousadia, com confiança Buscar os dons espirituais, buscar o Senhor Aleluia! Em jejum, em oração Para que você tenha autoridade sobre os demônios Autoridade sobre a situação que você vai se encontrar Aleluia! É o que alguém esteja se encontrando Aleluia! Que nessa manhã, irmãos, você possa ser um missionário Que você possa ir, irmão, levar a palavra Aleluia! E levar a palavra, né? Simplesmente por amor a Deus Não querendo recompensas Porque o Senhor falou Ide! Aleluia! Mas não adquirir nem ouro nem prata Aleluia! De graça recebeste e de graça daste Aleluia! Que você possa receber essa palavra nessa manhã Que você possa ficar tranquilo E quando você vê o mar agitado, irmão Repreenda Você tem autoridade Você tem poder O nome de Jesus é poderoso Repreenda essa agitação Repreenda essa fúria Repreenda em nome de Jesus E creia que vai embora E vai se acalmar E vai vir a bonança Amém? Aleluia! Que você fique com essa palavra nessa manhã E amados, à tarde estarei orando Em orações e revelações Através dos dons espirituais Que você possa participar também Amém, amado? Compartilhe esses vídeos Dê um like Se inscreva no nosso canal De oração e palavra de poder Amém? A paz, seus irmãos A paz, seus ouvintes Um ótimo dia na presença do nosso Deus